Começa o churrascão com Turvão Leni! Esse tem história com a gente! Aê, garoto! Surquista! Eu quero ver você mexer Sair do chão botando pra ferver Eu quero ver você mexer Joga essa mãozinha, sai do chão galera Lida do pochão, aê! Você é o amor que eu sempre quis Pra mim, coisinha sexual Me despeitou fazendo assim Por isso mexe a boninha Bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Por isso mexe a boninha Bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Catinha foi o dedo Eu tô um rapaz Eu sou do papil Você se satisfaz Catinha foi o dedo Olha a bolsinha, olha a bolsinha Você que tem problema de coluna Vai descendo Vai descendo Vai descendo o clima Batendo palma Aê, galera! Aê, galera! Aê, galera! Tô recendo o clima Batendo palma Só pra ver como é que é Aê, galera! Aê, galera! O sacói dessa galera é o churrascão mais gostoso do Brasil. Alô, Faustão. Alô, pro golcão. Sobe o pescozinho agora, hein? Vem pra lá, vem pra cá. Cuidado com o filho, ele vai me pegar. Vem pra lá, vem pra cá. Cuidado com o filho, ele vai me pegar. Vem pra lá, vem pra cá. Cuidado com o filho, ele vai me pegar. Vem pra lá, vem pra lá. Olha a mãozinha, olha a mãozinha. Levante a mão, entre no clima, bate no palma, tá levando o axé. Levante a mão, entre no clima, bate no palma, só pra ver como é que é. Ei, Joãozinho! 44 anos de história! O arquiteto que deu alegria pro pai dele e depois caiu na música. Casado com a Santa Tiara, pai da Luma e do Luca. 40 anos de história!